Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo pra vocês, tá bom? Hoje o balão é tamanho 16, na cor azul. Olha que linda, gente! Vamos dar uma esticada, né? Esticada. Deixa eu virar pra cá, pose claridade. Olha! Que linda! Vamos terminar. Que linda! E vamos estourar ela, né, gente? Olha! Olha! Olha, gente! As migalhas dela sobrou. Mas eu tenho outra, gente. Eu tenho outra. Olha! E vamos encher, né, gente? Olha só o que aconteceu com o meu chinelo. Olha só! No meio do vídeo. O que aconteceu com o meu chinelo? Vou fazer com o pé e o outro sem andar, né? Então, vamos encher essa. Vou encher essa. Olha só, gente. Olha só, gente. Que cagada que ficou, ó. Cagada. 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 Passar mais de infragem, gente. Eu como sei o vídeo chinelo já... Ui! Olha, antes de terminar o vídeo, não esqueçam do meu like, gente. Do meu like, esquece do meu like. Tá bom? Olha que linda. Tchau, gente.